Esse aqui é o trailer conceito de anúncio do Resident Evil Revelations 2. Então assim, foi a primeira coisa que eles mostraram. Essa é uma versão completa, né? Porque a primeira versão que eles mostram não aparece a Clary e a Moira no final. Só, tipo, corta e aí mostra Resident Evil Biohazard Revelations 2. Que foi numa Tokyo Game Show, inclusive. Foi o Kawata que subiu num palco, que acho que foi uma apresentação da Sony, e mostrou. Eu lembro que foi de madrugada. Quando eu acordei de manhã, a internet já estava, tipo, falando sobre e tal. Não é que nem hoje, né? Mas já estavam falando sobre. Nossa, gente, foi muito emocionante, assim. Foi muito legal, muito legal. E aí, gente, olha esse concept teaser. Que coisa mais maravilhosa. Que coisa mais perfeita que é isso aqui. Pra mim, certamente, um dos melhores trailers da franquia. Um dos melhores anúncios da franquia também. Ouso dizer, tá? Ouso dizer, tá? Amém. 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 Vocês pegaram as referências? Ele tem várias referenciazinhas. Quer ver? O Renan falou uma vibe meio The Walking Dead. O pessoal falou que é a abertura do Senhora do Destino. Cara, uma vez eu coloquei. Eu peguei o trailer e coloquei a música. Mande notícias do mundo de lá. Pior que parece, e casou certinho. Eu peguei a música da abertura. E aí diminui um pouco a velocidade do trailer e coloquei. Cara, ficou certinho. Ficou certinho. Só que eu não posso por aqui, né? Eu não posso por aqui no YouTube por motivos óbvios, tá? Eu acho que é no Instagram, gente. Eu acho que tem no nosso Instagram. Procurem lá depois. Tem as referenciazinhas aqui no vídeo. Quer ver? No trailer. A porta, né? Que é a porta abrindo, que é o loading de Resident Evil. Quer ver? Primeira coisa. Aqui é a Rachel. Lembra do Revelations 1? A Rachel. E aqui, ó. O navio aqui, ó. O quadro do navio, tá vendo? Aí o cara com a camiseta da Terra Save. Por quê? Porque tudo isso aqui era aquele coquetel, né? Da Terra Save, né? Era a galera do coquetel da Terra Save. É a Natália correndo com a Lori, que é o ursinho dela. A ursinha dela, que ela deixa claro que é uma ursinha, né? Que a Lori é menina. Aqui, ó. Peraí, deixa eu passar a cena. Ó, aqui é a Moira. Ó, aqui é a Moira. E aqui é o Barry. Parece que ela tá brigando com ele, tá vendo? Dá uma impressão de que ela tá brigando com ele, porque ela tá brigando com o pai. Claramente o Barry não está, mas é só uma referência aí. São só, tipo, referências do tipo, eu estava aqui o tempo todo, só você não viu. Eu já diria Peach. Aqui, ó. Jules Sandwich. Aqui são sanduíches, tá vendo? E chamam, ó, Jules. Ou seja, Jules Sandwich. Aqui. 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 Aqui, claramente, a Alex, ó. De terninho. Aqui é o terninho da Alex, isso aqui, ó. Claro que a mulher não tá tão loira, né? E todos eles estão com o bracelete verde, tá vendo? Então, tipo, eles ainda não se transformaram, né? E, ó, repara que ela tá de óculos escuros. Por quê? Porque os óculos escuros são uma característica do Wesker. Então, pra deixar claro que ela é uma Wesker. Ó, ela tá de óculos escuros aqui, ó. Gente, eu nunca entendi o relógio. Porque tá duas, né? E tá sete. Aqui, ó. Tá vendo? Duas. Duas horas. E sete horas aqui. Eu também não sei. Acho que é só passagem de tempo mesmo, porque tá escutando barulho de relógio. Eu acho que é só isso. Ó, tem o guarda-chuva aqui, ó. A Mayra bem citou aqui, ó, o guarda-chuva no canto. Ou seja, a umbrella, né? Tem a umbrella também aqui. Cara de rica, né? É, é. E aí tem a transição, né? Pra dentro da ilha, né? Da prisão da ilha. E os caras se transformando nos aflitos. Ó, o dessa daqui, ó. Ele tá amarelo ainda. Que é como se ela estivesse se transformando. Tipo, ela estivesse com medo do cara, né? Do infectado. E ela estivesse se transformando. Tá vendo? O relógio não é alguma data? Dois do sete. Que dia que saiu? Saiu dia sete de fevereiro? Ah, é. Tem o desenho do Kafka aqui, ó. A Mayra bem citou aqui, ó. Aqui tem o desenho do Kafka, ó. Escondidinho aqui, ó. São aqueles desenhos que você encontra, né? São os coletáveis do jogo, ó. Aqui. Esse trailer foi revelado no dia primeiro de setembro. numa conferência da Sony pré-Tokyo Game Show, cara. Ó, quer ver, ó. E aí depois ele fica descompassado, o relógio, tá vendo? Que é tipo, é o tempo acelerando e as pessoas se transformando, né? Não, mas talvez tenha a ver sim. Eu não duvido nada. Eu não duvido nada. É legal o relógio, ó. Aqui, ó. O da moça aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ele vai mudar de cor, ó. Ó, ó. Ó, ó. Amarelo. Vermelho, ó. Muito foda, né? Cara, esse trailer pra mim... Essa mulher aqui com o cabelo na cara, mano. Fazendo referência a Rachel. Tipo, isso aqui é um Revelations. Sabe? Muito foda, muito foda. É muito foda, gente. Ai, eu achei que eu ia odiar o jogo por causa da Moira e da Natália. Falei, ai, mano, mina chata. Ai, duas... Uma criança e uma mina chata. Ai, que insuportável. Com certeza vão ser chatas. E eu amo. Eu amo as duas. Eu amo as duas, gente. Eu amo as duas demais. Demais. Eu amo as duas. Amém.